Olá arteiros, sejam bem-vindos ao seu cantinho, ó, Things Random, foi a primeira pessoa a entrar aí, um salve pra você, Things Random. É, você tá numa live do Cantinho dos Arteiros, aqui é a Daiana Oliveira, pode me chamar de Dai. Hoje é dia 26 de maio de 2017, agora são 21 horas e 22 minutos, horário de Brasília, estou aqui transmitindo diretamente de Jacarei, São Paulo, Brasil. Já chega dando like, que isso é muito importante, já chega compartilhando também, que é muito importante também. E aí, ó, Nerd Atrapalhado, Senhor Fofo, Danilo, Camille, Porquê, Everton, Track, Yasmin, Cyber, João Pedro, Universo, Cristiano, Lena, Yasmin, Luciano, Didi, Assuntos da Gara, Rafis, Dojival, Isabela, Bruxa, Rafael, Pepeu, Clash, Canal do Barulho, Sandra. Um beijo pra todo mundo aí que tá entrando agora, deixa eu pegar aqui o link da live, entrar aqui no YouTube. Bora lá, pessoal, mais de 700 pessoas me assistindo agora, bora dar likezão, vamos passar de 700 likes aí, hein? Mais de 700 pessoas me assistindo, já começa dando like, isso é muito importante pro canal. Deixa eu pegar aqui o link, já achei aqui o link da nossa live. Vou abrir aqui o bate-papo no computador, pra eu poder enxergar vocês melhor. E vou pegar o link pra compartilhar com os nossos amigos arteiros que tão no Facebook, que não tem acesso aí, às vezes o sininho não tá ativado, alguma coisa do tipo, ó. Tuitei, primeiramente, Twitter, primeiramente, né? Segundamente, vamos aqui para o Facebook. Pessoal que ainda não me segue no Twitter é CD Arteiros, tá na descrição do vídeo, segue lá aí, tô começando a me enturmar no Twitter só agora. Dez anos depois, 84 anos depois, tô me enturmando no Twitter. Deixa eu ver aqui, agora falta só na fanpage, porque tem a fanpage, vamos compartilhar, né? Bora lá, compartilhado, foi, deixa eu ver. Foi fanpage, foi grupo, foi perfil pessoal, foi Twitter. Ó, hoje a gente vai desenhar aí o Steven do Steven Universe, que vocês me... ou Steven Universo, né? Que vocês me pediram bastante pra fazer ele, então hoje vamos fazer ele. Sempre eu vou seguindo aí os pedidos de vocês. Fiquem tranquilos, se eu não tô desenhando um personagem que você queira, dá mais foco no desenho do que no personagem em si, tá? Isso é muito importante. Um beijo pra todo mundo aí que tá me assistindo e bora lá começar a desenhar, né? Isso aqui foi o rascunho que eu fiz pra colocar na miniatura da live. E agora que a gente vai começar a desenhar ele de verdade, se você ainda não pegou lápis e papel, esse é o momento. Salve Felipe Carvalho! Cardizion Gamer! Paulinho Extreme! Reinaldo! Vitória dos Santos! Lauren Gabriele! João Pedro! Um beijo pra todo mundo aí, deixa eu ver aqui se alguém no Twitter já viu que eu tô online. Já viram, já viram. Beleza. Aproveitando aí pra agradecer os FC que fizeram no Twitter pra mim. Eu achei tão fofinho, fizeram dois FC. Tem o FC Die e tem o Love Die. Muito obrigada aí vocês que fizeram. Vocês são muito fofas e um coraçãozinho especialmente pra vocês. Vamos começar a desenhar. Já pegaram lápis e papel? Espero que sim, hein? Espero que sim. Bora lá então. Um beijo pra todo mundo que tá me assistindo. Começar aqui fazendo... Ó, só uma coisa. A gente tá quase batendo 265, hein? Falta muito pouco. Se todo mundo que tá me assistindo aí compartilhar, a gente bate rapidão. Conta aí com a força arteira, né? Nesta sexta-feira à noite. Amanhã teremos uma live diferente, pessoal. Amanhã vai ter tipo um Gartik Tube aqui no canal. Então amanhã eu espero vocês aqui. Ativa o sininho, viu? Começando aqui pelo círculo. E agora eu vou fazer o esboço da cabeça dele, do formato. Eu vou desenhar ele de corpo inteiro hoje. Salve, cabuto do mal. Feliz aniversário adiantado aí pra você. Bora lá. Batemos aí 700 likes. Muito obrigada a você que deu like nesse vídeo. Compartilha bastante pra gente tentar ir pro em alta, hein, pessoal? Bora lá que com a ajuda de vocês a gente consegue. Esther, um beijo pra você. Eu tô desenhando o Steven do Steven Universe. Felipe, bora lá partir desenho. É isso aí. 300k do CDA, José Vitor. É nóis. Muito obrigada. É isso aí, Paulinha Extreme. Rumo aos 300k. Vamos todo mundo compartilhar pra gente tentar bater esse 300k aí. Quem sabe, acho que até o mês que vem. Não sei. Tudo depende de vocês, na verdade. Eu fico totalmente sem poder fazer nada a mais nem a menos, entendeu? Depende só de vocês, realmente. Aqui o primeiro esboço parece até um vovozinho, né? Sem cabelo ainda. É, só que eu vou fazer o esboço aqui do corpo dele pra ter certeza que eu tô desenhando no tamanho certo. Senão eu tenho que apagar e começar de novo, se não caber na folha, por exemplo. Ele é gordinho, mas nem tanto. Vem um pouquinho mais pra fora aqui da cabeça. Beleza? Basicamente é o tamanho de uma cabeça. Isso. Basicamente. E a calça dele é como se fosse o tamanho aqui do cabelo com a cabeça também. Rabiscando bem clarinho. Só um esboção mesmo. Yasmin Concas. Um beijo pra você. Beijo pra Lara. Salve, Luana. Eu lembro de você, hein? Já tava aqui nessa live. Outras lives, não é? Bora lá, Kawan. Bora ajudar a Dai. Vamos lá. Parabéns, Lili BR. Feliz aniversário. Obrigada, Laura e Gabriele. Bora lá, pessoal. Rumo a bater 265k. A gente consegue rapidão se vocês ajudarem. Nas lives, se vocês compartilham a live, vocês já estão ajudando pra caramba. Compartilhar no grupo dos amigos da escola. Ajuda pra caramba mesmo. Estamos ao vivo aí há 7 minutos nesse exato momento. Você que chegou agora, dá tempo de começar aí a desenhar com a gente. Eu falo a gente porque tem muito arteiro desenhando comigo. Então é a gente, né? Não estou aqui sozinha. Deixa eu ver aqui. A mão dele vai ser uma mão grandona porque tem a perspectiva. Vai ser ele fazendo assim, ó. Aqui o bração dele. Bem rabiscado, hein, pessoal? Como eu digo, um esboço bem esboçado. Salve, Isadraus. Luiz Gustavo, salve pra você. Feliz aniversário pra sua avó. The Twins? Eu não consegui ler seu nome direito. Mas é a avó de alguém que está fazendo aniversário. Salve, Sofie Gamer! Vamos lá, continuando. Vou começar só a me concentrar rapidão aqui no desenho. Só pra eu ter uma base aqui dele. Você que está chegando agora, dá tempo. Começa a desenhar comigo. A live vai ficar salva depois, caso você não consiga acompanhar 100%. Aí não tem problema, a live fica salva. Você vai poder assistir ela depois, quantas vezes precisar. Se você quiser rever alguma coisa depois. E você que está chegando agora no canal, meu nome é Daiana Oliveira, pode me chamar de Dai. Esse canal aqui já tem mais de dois anos e faz três meses que esse canal está ativo pra caramba. Ativo no sentido de todo dia ter alguma coisa aqui. Ou é live, ou é vídeo novo. Então, ativa o sininho pra você participar das lives e pra você receber a notificação dos vídeos também. Mas live, se você não ativar o sininho, praticamente você nunca participa, né? Porque pra você saber quando tem live sem estar com o sininho ativado, só se você estiver no YouTube naquele exato momento e você olhar a sua página lá de inscrição, né? Aqui é a mãozona. Mãozona aqui. Fiz aniversário de um Pedro. Dodoca, salve! Olha, Maria Lúcia jogou comigo no Gartic hoje. Um beijo pra você, você que estava nervosa. Mas você viu que não precisa ficar nervosa? É só uma brincadeira. Fica tranquila, não tem que saber desenhar, não tem que nada, só se divertir. Um beijão pra você e um coraçãozinho também. Batemos aí mil likes nessa live. Muito obrigada a você que deu like neste vídeo. Estamos quase, quase batendo 265k, gente. Por favor, você que está me assistindo agora e deixou pra se inscrever depois, esse é o momento de você se inscrever pra gente bater junto agora. Bora, vamos lá, pessoal. Bora se inscrever aí. E vamos bater esses 265k, hein? Falta pouco, falta muito pouco. Compartilha aí que a gente bate mais rápido, hein? E hoje é aniversário do arteiro Pedro Emílio. Um beijo pra você e feliz aniversário. Ó, falta muito pouco. Vocês estão de brinques, né? Bora lá. Bora lá, gente. Vou deixar aqui do lado pra vocês irem me ajudando, tá? Compartilha e veja aí o seu amigo ou amiga se inscrevendo aqui no canal. Deixa eu ver aqui. Se eu vou colorir de cores diferentes? Não sei. Se vocês quiserem, eu faço. É pra quem tá chegando agora que às vezes eu faço personagens e faço eles com outras cores. Eu sempre gosto de testar coisas diferentes, sabe? Acho bem legal. Salve, João Pedro! Você que tá chegando agora, meu nome é Daiana Oliveira. Bora se inscrever aí, ativar o sininho, dar like. Porque se você quer ser um arteiro, você quer aprender a desenhar, você quer desenhar com outras pessoas que gostam de desenhar também, já fica por aqui que esse é o canal certo pra você, hein? Quem já é arteiro pode confirmar aí que tem bastante coisa de desenho, bastante coisa divertida, tem engarte, que tem de todas essas coisas que tem a ver com arte e desenho que é divertido aqui, hein? Além de também tutoriais e coisas mais técnicas. A gente faz um mescladão aí de coisas. Três, quatro, cinco. Tem que contar os dedos, né? Pra não fazer dedo a mais. Temos aí já mais de 800 pessoas me assistindo agora. Você que tá me assistindo, um beijo pra você, uma boa noite. Sexta-feira hoje, hein? Sextou aqui no Cantinho dos Arteiros. Ai, eu acho tão engraçado o pessoal que fala sextou. Sextou aqui no Cantinho dos Arteiros pra desenhar hoje, hein? Aqui é desenho. Sextou no desenho. Aqui ele tem tipo um chinelinho. Isso aqui é o esboção. Daqui a pouco eu vou colocar mais detalhes nele, beleza? Bora lá, hein? Menos de... Nossa! Menos de 50 Arteiros a gente bate 265k. Olha lá, hein, pessoal? Bora lá ajudar o Cantinho dos Arteiros a dar mais passos aqui neste YouTube. E pra quem tá chegando agora e não sabe qual é a programação do canal, basicamente, todo dia tem alguma coisa no canal. Ou é live, ou é vídeo editado. Eu não tenho uma hora 100% certa, porque eu tô fazendo uns testes de horário, pra ver quais horários que vocês preferem e tudo mais. E tem vídeo normalmente de segunda a quarta-feira tem vídeo editado e de quinta a domingo normalmente tem live. Pode ter algum imprevisto, alguma coisa? Aí eu posso mudar vídeo por live, live por vídeo, mas sempre vai ter alguma coisa aqui no canal, beleza? Se você achar que o canal tá parado, alguma coisa do tipo, saiba que o canal não está parado. Você que não veio no canal, o YouTube não notificou, tá? 1, 2, 3, 4, 5... Quase acabando o esboço. Quando acabar o esboço, vamos tacar a canetinha preta aqui. Bora lá, pessoal! Estamos aí a 14 minutos ao vivo. Vamos bater esses 275 aí. Certeza que tá cheio de gente me assistindo que nunca, nunca veio aqui no canal e tá vendo pela primeira vez. Ó, a gente tá no Yota do YouTube, hein? Isso é muito bom. Estamos no Yota do YouTube, então se você chegou pelo Yota do YouTube, fica a sua deixa aí pra já se inscrever num canal novo, incentivar canal de desenho também no YouTube. A gente incentiva tanto canal, se inscreve em tanto canal. Vamos também incentivar a arte, né? Bora lá! Beleza! Agora vamos aqui esboçar a carinha dele. Só colocar um pouco mais pra cá o pé. O pé fica bem pertinho aqui da calça. Esses dedos aqui é mais reto também. Um, dois, três, quatro, cinco. Tipo isso. Mais pra cá, na verdade. Pra isso que serve o rascunho, pessoal. E pra vocês verem também que não estraga o papel isso que eu tô fazendo. Como eu não estou apertando o lápis no papel, eu posso apagar o meu desenho, refazer alguma parte que não esteja satisfeita. Essa partinha da chinela dele é um pouquinho mais pra cima aqui, ó. Chinela! Chinelo! Cadê meu chinelo? Aqui. Deixa eu ver aqui este dedo. Batemos aí 265k. Muito obrigada a você que se inscreveu no canal. Agora a meta é 266, hein, pessoal? Se a gente bater 266 até eu terminar a arte final, eu vou pintar ele ainda nessa live. Então, bora lá! Nossa primeira meta de hoje. Segunda, né? A primeira meta foi ali só dar uma arredondada no 265. Agora sim, esse pé. Aquele momento lá de você compartilhar com os amigos tudo da escola, os amigos... Os amigos da família, primos... Salve, Luiz Almeida! Dark Memes! Oi! Pedro Lucas! Salve, Felipe Arut.br! Salve, Nardzinha Games! Eu não consegui ler seu nome, desculpa! Laís, beijão! Aumentar um pouquinho a música. Bora lá compartilhar aí, pessoal. Isso é muito importante, muito mesmo! Deixar aqui do ladinho. Felipe Santos, salve pra você! Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um beijo pra você que tá me assistindo agora. Temos aí mais de 1.200 pessoas me assistindo neste exato momento. Quem veio pela linha alta do YouTube e nunca viu o canal e tá vendo o canal pela primeira vez, fala aí nos comentários. Tô aqui pela primeira vez. Pra eu saber se tem bastante gente que é nova por aqui ou pra eu saber se tem bastante arteira. Ó, Detonator.br tá aqui pela primeira vez. Lavinha, play... Nossa, bastante gente tá aqui pela primeira vez, hein? Você que tá aqui pela primeira vez, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Dayana, tá? Dayana. Termina com I, D-A-I-A-N-A. Mas eu sempre falo pros arteiros me chamarem de Dayana, que é muito mais fácil e não dá pra errar. E eu sou essa pessoa que tá aqui no ícone do canal. Você tá vendo essa menina? Sou eu. Prazer te conhecer. O canal tem vídeo todo dia. Ou é live ou é vídeo editado. Então já se inscreve ativando o sininho. É muito importante. É tão importante ativar o sininho quanto se inscrever, tá, gente? Esse é um canal com tudo que tem a ver com arte e desenho. Seja entretenimento, seja didática. Aqui tem tudo a ver com arte e desenho. Se você gosta desse universo aí, você vai curtir o Cantinho dos Arteiros. Então já se inscreve. Depois da live eu te convido aí pra ver os vídeos do canal. Essa semana tiveram aí três vídeos novos. Segunda, terça e quarta. E ontem eu fiz live. Hoje eu estou fazendo live novamente. E amanhã vai ser a live do Desenhando Youtubers. Bora lá. Estou aqui colocando os últimos detalhes antes de começar a passar limpo. Com a canetinha preta. É, pessoal. Amanhã o GarticTube vai vir aqui pro Cantinho dos Arteiros fazer uma collab com a gente. Aí vai ser eu usando a plataforma do GarticTube pela primeira vez. Fazendo um Desenhando Youtubers. Ou seja, eu vou desenhar Youtubers e vocês vão dando as respostas nos comentários. E quando você acertar o seu nome vai aparecer na tela. O negócio vai ser chique, gente. Vai ser da hora. Então, amanhã entre sete e meia e oito horas eu vou começar a live. Fica de olho. Salve, Victor Games! Bruno, Fabia Lima, Gustavo, Fox e Panda. Salve pra você. Você está sempre por aqui, hein? Estou de olho. Muito obrigada aí. Uma arteira muito fiel. Vamos bater dois mil likes aí, pessoal. Que coisa maravilhosa. Muito obrigada a você que deu like nesse vídeo. Muito obrigada a você que está aí me assistindo, compartilhando. Se você for compartilhar, usa a hashtag Cantinho dos Arteiros, tá? Eu adoro olhar depois os compartilhamentos. Dar like nos compartilhamentos. Eu estou usando mais o Twitter agora. E eu também estou usando o Instagram. Eu estou fazendo Insta Stories agora no Estúdio Oliveira. O link está na descrição do vídeo também. É Estúdio com E, tá? Estúdio, em português mesmo. Estúdio Oliveira. Com dois Os. O O do Estúdio Oliveira. Duas letras O no final, né? Estúdio Oliveira. Lá eu estou... Lá é meu Instagram pessoal. É lá que eu estou fazendo o Insta Stories. E... Eu também estou... Vou voltar, né? A compartilhar os desenhos dos Arteiros lá no Instagram do Cantinho dos Arteiros logo, logo. Estou só me... Organizando aqui. Eu faço tudo sozinha praticamente, gente. Eu faço não. Sobrancelha. Vai ser tudo preto aqui, de canetinha. Salve para Portugal, Master Piri! Obrigada, Juliana Cecília! Larissa Brasil também. Vamos desenhar. Jogos e tutoriais. Salve! Aparecida Nascimento. Salve! Bora lá, você que está chegando pela em alta do YouTube. Não deixa para se inscrever depois, não. Você vai acabar se esquecendo. Já se inscreve agora. Dá um apoio aí para o canal de artes aqui no YouTube. Cantinho dos Arteiros aqui é a Dai Oliveira. Essa pessoa que está aqui no ícone do canal. Muito prazer. Já se inscreve e compartilha. Vamos aí tentar bater 266 caras. Eu acredito em vocês, hein? 1.200 Arteiros me assistindo agora. Se todo mundo compartilhar, a gente bate 266 caras. Tamo junto. Muito obrigada aí pela força que vocês me dão. Isso aí faz toda a diferença para eu continuar o canal e produzir conteúdo para vocês. Enquanto vocês estiverem aí comigo, eu estou aqui com vocês, beleza? Vamos fazer esse acordo. Um beijo para todo mundo aí que está me assistindo. Se você não está desenhando na live hoje, não tem problema. Desenhe amanhã na live de amanhã. Bem que amanhã vai ser o desenho no YouTube. Provavelmente no domingo vai ter outra live de desenho. Mas fica sempre por aí, hein? Deixa eu ver aqui como estamos. Como estamos. Perfeito. Estamos ainda no em alta do YouTube. Muito obrigada a você que está chegando pelo em alta. É isso aí. Muito bom. Aqui, boquinha. Um pouquinho mais para baixo, só. Tem nariz dele aqui. A boca vai ser um pouco mais abaixo aqui do que o nariz. Olha, quase 2 mil likes. Que coisa maravilhosa. Nick Nogueira, eu tento falar o máximo possível. É que se eu fico o tempo todo olhando para o bate-papo, eu acabo não desenhando. Tem que ter uma... Tipo, uma hora eu olho para o bate-papo, uma hora eu desenho. Salve, galo cego! E aí, então. Estão desenhando comigo. Salve, M. Dutra! Unicórnio Kawaii, Tiago Augusto. Iago, universo dos... Não consegui terminar de ler. É muito grande. Se eu pretendo ir em algum evento... Pretender, eu pretendo. Eu vou tentar conseguir a credencial para ir na Comic Con esse ano de novo. Ano passado eu fui na Comic Con e encontrei um arteiro só lá. Ah, mas eu encontrei um arteiro. Vamos ver se esse ano eu vou e encontro mais arteiros por lá. Vamos ver se eles vão me dar credencial esse ano, né? Antes de começar a passar a canetinha preta, eu vou fazendo aí os últimos ajustes no meu desenho. O nariz dele eu acho tão estranho. Apesar de ser um charminho, né? Salve para os arteiros de Portugal e para os arteiros do Brasil e arteiros de outros países, caso tenha. Beijo, Maria Clara. Salve, Ana Clara Estador. Roseli, beijo para você. Acho que agora estamos perto de passar a canetinha nele, hein? Bora lá, hein, pessoal? Vamos bater esse 266k. Você que está me assistindo aí porque veio pela linha alta ou porque algum arteiro ou arteira falou assim, ó. Dá uma olhadinha nesse canal, essa live que está rolando. Já aproveita para se inscrever. Pensa em quantos canais você já não se inscreveu. Bora se inscrever nesse também que eu estou aí me propondo a produzir um conteúdo de qualidade para vocês. Bastante vídeo didático, bastante vídeo de entretenimento, tudo que tem a ver com arte e desenho. Já aproveita para se inscrever. Meu nome é Dayana, pode me chamar de Day, D-A-I, Day mesmo. Eu sou essa menina aqui que está no ícone do canal. Um beijo para você, seja bem-vindo, novo arteiro, novo arteira. Não deixa para se inscrever depois, você vai acabar se esquecendo, hein? Ativa o sininho que amanhã teremos o Gartic Tube do Desenhando Youtubers aqui no canal também, hein? Deixa eu fazer aqui o esboço da estrela que tem aqui na roupa dele. Bora lá, hein, pessoal? Estamos aí quase batendo os 400. Salve, Abriam! José Mira Lopes. Andreia. João Pedro. Todos os arteiros que estão sempre comigo nas lives, vocês são demais. Vocês são arteiros pra caramba. Um beijo pra vocês e muito obrigada. E os arteiros que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos por aqui. Vocês vão ouvir eu falando isso em todos os vídeos. Olá, arteiros, sejam bem-vindos ao seu cantinho, porque é o cantinho de vocês. Por isso que o nome do canal é Cantinho dos Arteiros, não é mesmo? Amanhã a live vai ser com facecam e tudo, vai ser chico o negócio. Ativa o sininho, hein, pessoal? Beijos, Ana Clara! Salve, Flash TV! É isso aí, ativar o sininho. O time do sininho é ativada, nós! Nick, eu moro em Jacarei, interior de São Paulo. Perto de São José dos Campos, sabe? Acho que eu vou passar limpo já com a canetinha, vocês acham? Esqueci algum detalhe? Alisson, orgulho de ser arteira, é isso aí, muito bom. Beijo pra você. Show aqui, só pegar um negócio. Estou meio doente, desde ontem. Acho que eu estou com um limite. Nariz meio entupido. Eu tenho 26 anos. Alguém me perguntou a minha idade, eu não consegui ler seu nome, passou tão rapidinho seu comentário. Eu nasci dia 4 de outubro de 1990. Que anos 90. Tem alguém aí dos anos 90 também? Vocês são todos os anos 2000, né? Certeza, vocês são todos os anos 2000. Eu desenho realismo sim, total, tatá. Foi a primeira coisa que eu comecei a desenhar quando eu era mais nova, era realismo. Tem alguns vídeos de realismo no canal, só que é mais no computador. Eu vou começar a pensar em fazer live com realismo, o problema de realismo é que é muitas horas, gente. Muitas horas. Olha, tem gente de 2008, 2001, 2006. Aqui é 2000, vocês são o time dos anos 2000, né? Ó, tem alguém de 97 ali, Gustavo. Então você está perto de mim, você tem 20 anos, né? Ou você tem 19, vai fazer 20. Então, está perto aí. Eu vou fazer 27 esse ano, gente. Olha só. Sou uma pessoa que está aí há 20 e poucos anos desenhando. O tempo passa rápido, viu? Não percam o tempo que o tempo passa rápido. Sério. Aqui, ó. Ó o meu Twitter e o meu Instagram. Eu coloquei na live de ontem pra vocês verem. Que letrinha, né? Que letrinha. CD Arteiros, Estúdio Oliveira, Instagram, Twitter, CD Arteiros. Me sigam. Siga-me os bons. E você que está me assistindo agora e veio pela linha alta do YouTube. E você que veio porque algum arteiro compartilhou. Não deixa pra se inscrever depois, não. Poxa, já se inscreve agora. Já entra aí pro time dos Arteiros. Maceió está se acabando em chuva. Eita, nós. Bora lá. Vamos bater esses 500 aí, pessoal. Bora. 2,66 até eu terminar essa arte final. Vocês conseguem, hein? Música Eu não sei o que você quer. Eu já fiz Undertale aqui. Paulo Souza e saiu orgulho de ser arteiro. Sem voz, tá usando a conta do irmão. Criou uma conta pra você se inscrever aqui também. Música Criar conta no YouTube é bem rápido, bem fácil, de graça. E você criando conta, você consegue comentar, dar like, se inscrever no canal. Música Música Isso aqui eu vou pintar de preto. Na verdade eu vou usar a minha canetinha mais ou menos preta que eu tenho aqui. E aí, quem está desenhando comigo? Se inscreva, João Pedro. Seja muito bem-vindo por aqui. Seu nome é Jeová. Um beijo, Jeová. Eu estou usando uma canetinha preta. Ícaro, feliz aniversário. Salve, Saguimur. Salve, S&N Boy. Juliana. Batemos aí 265.500 Arteiros aqui no canal, faltam aí Menos de 500 arteiros pra gente bater a meta De 2.66 até eu terminar Essa arte final aqui Eu sei que parece muito, mas temos aí 1.400 arteiros me assistindo Tenho certeza que não são nem 1.400 arteiros Tem muita gente aí que chegou pela linha alta Não é nem arteiro ou arteira ainda E tá me assistindo, você mesmo que tá aí Caiu de paraquedas por aqui A gente é legal, a gente é limpinho Já se inscreve Eu sou essa menina aí Que tá na fotinho do canal Depois me conheça lá nos vídeos editados Que eu apareço em todos os vídeos Menos nessas lives de desenho Que o celular fica focado Só no papel mesmo Salve pra Fortaleza Salve, João Marcos Obrigada, Juliana 300 cabos arteiros É isso aí, Jonathan Vamos aqui, sobrancelha 2.500 likes Muito obrigada a você que deu o like neste vídeo Alguém falou de reproduzir live na fanpage Não, você só pode copiar o link E colar na fanpage Agora reproduzir a live Aí já é errado Mas copia o link da live E cola lá pro pessoal Vem pra cá Deixa eu só anotar o negócio É isso aí, Arteiro Você que tá me assistindo agora Vamos ficar junto por aqui Deixa eu ver Salve Flash TV Carla Giovana Andréa Mendes Canal da Dodavi Juliana Castro Rafael Daniel Matheus Ricardo 7 minutos Um beijo aí pra todos os arteiros e arteiras Que tão me assistindo agora Rumo 266k, hein pessoal Bora lá Deixa eu ver aqui como estamos Como estamos Nossa, meu notebook tá acabando a bateria Deixa eu pegar aqui a bateria Ainda bem que ela tá aqui do lado Só pro lugar Pronto, agora sim notebook Você está feliz notebook Agora você tem bateria pra caramba Salve, salve pra você Que tá me assistindo agora Rumo a um milhão de inscritos É isso aí Quem sabe um dia, né A esperança é a última que morre Estamos na luta aí Com vocês tudo é possível, né Salve pra Mauá Mauá Um beijão aí pra essas 1400 pessoas lindas Que estão me assistindo agora Minha meta pra esse ano Olha, sabe qual que era minha meta pra esse ano Quando o ano começou? Era bater 100 mil inscritos 100 mil arteiros Só que toda meta A gente aumenta a meta Quando a gente bate a meta, né Conseguimos aí 100 mil inscritos em fevereiro Foi uma coisa totalmente inesperada Realmente Foi uma surpresa E agora a meta Até o final do ano Uma meta muito assim Nossa, uma meta ambiciosa A gente bater 500 mil arteiros Até o fim do ano Agora uma meta sem ser muito ambiciosa 350 mil 300 Mas a meta ambiciosa é que Meio milhão de arteiros, hein Vamos tentar Com vocês a gente consegue Se eu tenho filho Não tenho filho, André Como que eu Qual youtuber você já conheceu Sem ser a Juti Juti Nossa, mais um monte de youtuber Sério Eu já fui em bastante evento Então You Peaks Eu fui nesses eventos assim Então gente, sério Eu já vi muito youtuber Mas tipo, muito youtuber mesmo Deixa eu ver Ó, Cauê Moura Pirula Luba Luba Deixa eu ver aqui mais É difícil ir lembrando Um, dois, três Espera aí Um, dois, três Quatro Flávia Kalina Meio que a gente se acostuma Sabe, a conhecer os youtubers grandes Depois que você Vê bastante youtuber Você acaba se acostumando No começo eu ficava maluca Hoje em dia eu já me acostumei Oi Silvana Franco Salve Heitor Silva Estamos aí Mil e quinhentos arteiros Vocês são demais Mil e quinhentos arteiros Muito bom Pessoal Você que ainda não se inscreveu Deixou pra se inscrever depois Já se inscreve agora Estamos aí quase com 266k Provavelmente temos aí Uns 400 pessoas Que estão me assistindo Pelinha Alta E que não é inscrito ainda Então vou me apresentar Meu nome é Dayana Pode me chamar de Day Eu sou aqui de Jacarei Interior de São Paulo E tem esse canal aqui Há mais de dois anos E todo dia eu trabalho Pra esse canal A minha vida inteira Nos últimos dois anos É só pra esse canal É só essa menina aqui Ó, no ícone do canal Depois dá uma olhadinha Nos vídeos editados também Que eu sempre apareço E tudo mais Amanhã vai ter live de novo Então ativa este sininho Que é muito importante Deixa eu ver aqui Bora lá A gente tá quase nos 700 Vamos bater esses 700 aí Muito fácil Só você que tá aí Tipo, ah, me inscrever depois Já se inscreve agora Poxa Escreve ativando o sininho Que assim você vai garantir Que você vai ver mais lives daqui Beleza Vamos continuar Passar limpo aqui Isaia está desenhando Junto comigo Muito bom Mariana Beatriz Live dos Arteiros João É isso aí Hashtag live dos Arteiros Muito bom Aparecida de que cidade que você é Vamos se conhecer Eu sou de Jacareí Só que eu vou pra São Paulo Se precisar Algum evento Alguma coisa do tipo Eu vou tentar ir na Comic Con Vamos ver se eles vão me dar Credencial esse ano Vamos ver se eles vão me dar Vamos ver se eles vão me dar Batemos aí os 700 E pessoal Muito bom Bora lá Já joguei Gartick Seus Já joguei Gartick Eu não só joguei Gartick Como eu sou apresentadora No canal Gartick TV Pessoal Você que não conhece o Gartick TV Vai lá conhecer Que eu amo aquele canal Amo de paixão Aquele canal Gartick TV E eu faço Uma gameplay Por semana Lá pro Gartick TV Inclusive Aqui no cantinho dos Arteiros Também tem gameplay Hein pessoal Deixa eu ver aqui Tem alguma pergunta Em junho Você tem que ir pra São Paulo Maria Lúcia Se tiver algum evento Em junho Me avisa lá nos comentários Que eu quero ir sim Não chegou no fim da live não Eu tô ao vivo aí Há 45 minutos Quando que eu faço aniversário? Dia 4 de outubro Gente Vou fazer 27 anos É isso aí Vou fazer 27 anos mesmo Mais de 20 anos desenhando aí Nesta minha vida De desenhos Desde criancinha Eu gosto de desenhar Todos os cursos Que eu tive oportunidade De fazer Eu fui fazendo O primeiro curso Que eu fiz Foi de graça Na prefeitura de Jacareí Paulo Henrique Beijo pra você Deixa eu ver um negócio aqui Se eu gosto dos Beatles Eu adoro os Beatles Cadê aqui o meu Uso de Vênus 1.200 arteiros Me assistindo agora Um beijo pra vocês A gente tá quase batendo 3 mil likes E qual que era a nossa meta? Quem tá aí já sabe Qual que era a nossa meta Bater 2.66 Até o terminar de final Pra gente fazer a pintura Dele aqui Menos Ó 200 Faltam 259 arteiros 250 arteiros aí Pra gente bater A meta Só 250 Temos aí 1.200 pessoas assistindo Se você simplesmente Se inscrever Você que não se inscreveu Se você se inscrever A gente já bate essa meta O mais legal É imaginar que Cada numerozinho Que tá subindo ali Não é um número É uma pessoa É uma pessoa Que tá aí Você que tá me assistindo agora Você não é um número Você é uma pessoa Que me deu esse voto De confiança No meu trabalho No que eu mais gosto De fazer na minha vida Então muito obrigado A você que se inscreveu Você realmente Tá fazendo muita diferença Na minha vida Então um beijo pra você Se eu gosto de rock Também adoro rock Eu gosto de pop De rock Gente eu acho que ultimamente Eu sou a pessoa mais eclética Que você respeita Sério Se eu gostei da música Eu escuto a música Depois que a gente Vai crescendo A gente vai perdendo O preconceito Com isso de música Maria Eduarda Um beijão pra você Muito obrigada Deixa eu ver aqui Vamos terminar de passar limpo Aqui esse Steven Olha menos de 200 arteiros Pessoal 200 arteiros Pra gente bater a meta De 266 Bora lá Vamos ajudar A gente bater Essa meta maravilhosa Olha que beleza Acabei de ver Que o celular Não tava nem carregando Ainda bem que eu olhei agora Agora foi Agora está carregando O celular Agora está Eu preciso fazer Um checklist Do que eu tenho Checar Antes de começar a live Se eu já fiz curso De desenho Já Já fiz faculdade Também Só que não de desenho Eu sou formada Em pedagogia E sou formada Em publicidade E propaganda Só que eu me formei Nessas duas faculdades E fui trabalhar Como ilustradora Tá gente Eu nunca Trabalhei como publicitária E nunca trabalhei Como professora Em escola O que eu gosto De fazer mesmo É desenhar E hoje em dia O que eu mais gosto De fazer É produzir Conteúdo Para vocês Eu gosto Tanto de produzir Conteúdo Quanto de desenhar Eu não saberia Nem escolher Por isso que eu juntei Os dois Não precisa escolher Desenho Produz Conteúdo Amanhã a gente Vai ter a live Desenhando Youtubers Lembrando aí vocês Entre Sete e meia No máximo Oito horas Provavelmente Uma sete e meia Eu já vou começar Então Ó Vamos ver Quem vai ser O melhor amanhã Amanhã vai ter Até ranking Você vai jogar Digitando No bate-papo E os pontos Vai aparecer na tela Vai ser demais Isso aí Belezinha Vamos aqui Terminando Arte final Inclusive Pessoal Que quiser me dar Sugestão De youtuber Para desenhar Amanhã Eu fiz um post Lá no grupo Do Cantilos Arteiros No facebook Pedindo a opinião De vocês Perguntando qual Que é o youtuber Preferido De cada um Batemos 3 mil Likes Aqui nessa live Muito obrigada A você Que deu o like Neste vídeo Bora lá A meta 266 Até eu terminar Essa arte final A gente vai conseguir 170 Arteiros 1.300 Me assistindo A gente consegue Se você Que tá aí Me olhando Estiver curtindo A live Compartilha Compartilha Que a gente consegue Deixa eu fazer Aqui a arte final Deste nariz Vamos aqui Com bastante calminha Fazendo esse Olho dele Não tem porque Ter pressa Aí borrar as coisas Que dia que eu faço Live Edna? Olha Eu sempre falo Que todo dia Tem alguma coisa Ou é live Ou é vídeo editado Por enquanto Eu tô acostumando Fazer live De quinta a domingo E vídeo editado De segunda a quarta Mas isso pode mudar Porque a ideia É ter um conteúdo Todo dia Independente De qual seja o conteúdo Se é live Ou se é vídeo editado Beijo Valdeir Valdeir Alves Faz a Alexandrite Depois Deixa eu ver Quem quer ser Alexandrite Alexandrite Eu tenho problemas Com o nome de personagem Viu gente Eu nunca lembro Ah Alexandrite É ela Beleza Legal ela Queria fazer a Garnet Na verdade Garnet Garnet Não sei como é que eu falo Deixa eu ver aqui Beleza Cadê meu estilo Salve Ana Pikachu Salve Arturo Mendo Olha a gente Tá quase batendo a meta Tem 140 arteiros A gente bate a meta De 266 Pra eu fazer a pintura Ainda nessa live Vem pessoal Olha um monte de gente Foi desinscrita do canal Nesse exato momento Vem pessoal Deu aquele bug no youtube De novo Toda live tem que dar Esse bug né youtube Pelo amor Pessoal É um bug que funciona assim O youtube Desinscreve a pessoa Que tá inscrita Da live Tipo Um monte de gente Uma vez Vamos fazer o seguinte Você que já tava inscrito No canal Dá uma olhadinha Pra ver se você foi Desinscrito Aí você se inscreve De novo Fala aqui embaixo Se você foi Desinscrito ou não Vai Dá uma olhadinha aí Agora Nesse exato momento Vê aí Quem aí foi Desinscrito do canal Eu adoro Melanie Martinez Alguém perguntou Olha Bastante gente Já falando Que foi Desinscrito Bora se inscrever De novo Pra gente recuperar Senão a gente Não vai bater A meta de hoje Um montão De gente Desinscrito Você que tá Me assistindo agora E acha Ah não Isso não aconteceu Comigo Aconteceu sim O youtube Desinscreve Um monte de gente Na live Automaticamente Eu não sei Qual bug Sinistro Que é esse Mas ele faz isso Isso vai atrapalhar A nossa meta Pessoal Você que tá falando Eu fui Desinscrito Se inscreve De novo É muito chato Quando dá Esse bug No youtube Não é uma vez Ou outra Não É sempre Ó temos aí 1300 pessoas Me assistindo Vocês todos aí Dá uma olhadinha Agora não custa nada Vê se você foi Desinscrito do canal Amanhã é meu aniversário Alan Souza Feliz aniversário Adiantado Ângelo Seja bem vindo Aqui no cantinho Dos arteiros Agora a gente Vai bater de novo Os 265 500 Já que deu Esse bug No youtube Obrigado youtube Você é muito bom Pra mim Só que as vezes Você dá furo Youtube As vezes não Sempre né Acho que já teve Umas 6 lives Com esse erro De tipo No mesmo segundo O youtube Desinscreveu Um monte de gente Um monte de gente Falando Foi desinscrito Foi desinscrito É gente Isso tá acontecendo Viu Isso tá acontecendo Bastante Na verdade Maria Clara Que tem 9 anos Um beijo pra você Lembrando que a nossa meta Era bater 266 Até o terminar de final E agora Bora compartilhar Pra gente tentar Bater Já que o Youbug fez Uma brincadeira Com a gente Salve JohnGamer007 Seja bem vindo Bruno Campos Bora lá Se todo mundo Compartilhar A gente consegue Pessoal Salve pra Cesar Indiana Obrigada Bruna Luiz Henrique Seja muito bem vindo Beijo pra você Rumo Maria Rumo 300k Nós É isso aí É isso aí pessoal Você que tá me assistindo Agora Um grande beijo Pra você Seja muito bem vindo Aqui no cantinho Dos arteiros Beijão aí Pra todo mundo Desenho estelar Dos jovens titãs Eu adoro ela Salve 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 Bruna Ó Terminei aqui a arte Final pessoal Alguém falou Como faço pra me enviar Presentes Muito obrigada Se você quer me enviar Presentes É só enviar Pra caixa postal A caixa postal Tá na descrição De todos os vídeos Do canal Vocês podem mandar O que vocês quiserem Pra lá E eu abro em vídeo Bora lá Você que tá me assistindo Agora ainda não se inscreveu No canal Vamos tentar bater Esses dois meia meia Que o YouTube Tentou tirar da gente Mas a gente vai correr Atrás deles Beleza Se eu já pensei Em fazer desenhos animados Não só pensei Como já fiz Eu tinha um canal infantil Chamado Hora da História Um beijo Pra irmãzinha da Melissa Que fez três anos ontem Salve Marmota Eduardo Desenha Lápis Lazuli Lápis Lazuli É o nome de uma pedra É o nome de uma pedra preciosa Davi Rocha Um beijo pra você Se eu tenho alguma playlist Com as músicas da live Essa playlist aqui não tá Na verdade Essa playlist em específico A maioria dos áudios Que tá nela É daquela biblioteca de graça Do YouTube Sabe Preciso fazer uma playlist lá Acho que eu espirrei nesse desenho Não tem problema não Bora lá pessoal Vamos bater pelo menos Uns 600 ali Pra começar a pintar Com o número boletinho Batemos aí 3.300 likes também Isso é muito legal Desenha a Mabel Conhece? Conheço Já desenhei ela aqui ao vivo Ainda vou desenhar de novo Mas eu já desenhei ela aqui antes Gustavo, estou olhando para você Sejam muitos bem-vindos por aqui Deixa eu ver aqui Vamos pintar então Vamos pintar o Steven Vamos bater os 600 aí pessoal Vamos começar a pintar o Steven Pelo menos com 600 ali Deixa eu conversar com vocês enquanto isso Desenho vegeta de Dragon Balls É da hora hein Marlon veio pela notificação É nóis Muito bom Muito bom Desenha a Pinote Salve, salve Nem eu Eu nunca desenhei Minecraft Eu preciso desenhar né Beijo Victoria's Secret Ademir Rafael Azevedo Santiel Rian Estive em Universo Esse é seu desenho preferido Que belezinha Salve para o irmão Que vai nascer do querido Playz Um beijo para você Bebezinho Salve Edgal Salve Salve Luiz Fernando Músicas do Louty Pad Bora lá pessoal Vocês estão Vocês estão Demorando aí Para a gente bater os 600 ali Eu quero começar a pintar Eu quero começar a pintar Com o número redondinho Deixa eu ver Beijo Clara Vira O Gabriel está desenhando comigo Muito bom Gabriel Canal Úmigo Também tem o Steven Universe Como seu desenho preferido Estou te notando Edson Joker Um beijo para você Muito bom Muito bom Vamos lá então Começar a fazer a pintura Deste Steven Universe Ó Esse aqui vai ser a cor da pele dele Eu vou usar o branco Bora lá pessoal 2,66 Vamos tentar bater esses 266k Nossa meta linda aqui hoje Como que é meu nome É Dayana Mas pode chamar de Day É mais fácil Aqui vai ser A blusa dele A blusinha Temos aí 1300 pessoas Me assistindo agora Um beijo para todo mundo Que está me assistindo Isso aqui vai ser a cor da calça dele Sandália vai ser da cor da blusa Basicamente é isso aqui E eu vou usar Esta cor aqui Para fazer o cabelo dele Cabelo e a sobrancelha 3.400 likes Muito obrigada a você que deu like Neste vídeo Bora dar likezão aí pessoal Meta 266 Bora lá Vou fazer aqui A sobrancelha E o cabelinho dele Música 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 Você que tá chegando pelo em alta do YouTube, eu acho que a gente tá no em alta ainda. Deixa eu confirmar aqui pra não falar besteira, né? Estamos ainda no em alta do YouTube. Você que tá assistindo aí o Cantinho dos Arteiros e veio pelo em alta, bora se inscrever em pessoal. Tô pintando aqui de canetinha o cabelo dele. Você pode pintar de lápis de cor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bora lá então começar a usar o lápis de cor, não é mesmo? Obrigada Isabelle Silva. Amanhã vai ter Gartik Tube aqui da Visola. Vai ter Gartik Tube de Youtubers. Sonic, seu fofo. Pode pintar com lápis de cor sim. Eu só pintei com a caneta porque... Eu tenho essa caneta aqui na verdade, mas eu pintaria com lápis de cor normalmente. Estamos aí com 1.400 Arteiros me assistindo agora. Olha, faltam menos de 400 aí pra gente bater 2.66, hein pessoal? Olha, ó. TAM 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 TAM. Deixa eu ver aqui Vou fazer tipo um degradêzinho Só pra dar uma graça maior Igual eu fiz ontem na sarada Deixa eu ver aqui o negócio Salve Lavínia Vieira Obrigada Zé Reis Seu fofo, muito obrigada Batemos os 700 ali Pessoal, 300 arteiros A gente bate 266 Lembrando que as lives agora estão ficando salvas no canal Viu pessoal Um beijo aí pra todo mundo que tá me assistindo Rumo a 4 mil likes Pessoal, faltam aí 400 likes 400 pessoas que talvez gostem ou não do vídeo Tchau 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 Deixa eu ver aqui agora Vamos continuando aí Salve Lucas Soares Muito obrigada Marvin Vlog Aisla Melhoras pra você Viu Canal Games Brasil Salve Tchau 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 Bora lá, pessoal Meta 266 até eu terminar essa pintura Vocês conseguem, bora lá Salve, Ricardo, pra você e pro seu irmão Um beijo, Andréa Mendes Salve, Firefox Eu não assisti a bailarina ainda, não Oi, Fox Gamers Você tá com visita? Bora lá, você que não deu like nesse vídeo Bora dar likezão, vamos bater esses 4 mil aí, hein Bora lá, você que não deu like nesse vídeo What if I go stronger? Outro sound O que é isso? O que é isso? Um beijo pro Rio de Janeiro! O que é isso? Um beijo pro Rio de Janeiro! Um beijão pra você que tá me assistindo agora Seja muito bem-vindo aqui no Cantinho dos Arteiros Você que é novo já se inscreve A gente tá quase batendo 800 ali, hein? Tá quase batendo 800 ali! Beleza? Ó, foca, foca! Tem que focar, né? Salve, Hilary! Marco Mendes, muito obrigada! Salve, Sonic! Juliana, muito obrigada! Homem-Aranha do Futuro! Um beijo pra você! Ó, tá quase batendo 4 mil likes, hein, pessoal? Quase, quase! Deixa eu apontar esse lápis aqui Estamos ao vivo a 1 hora e 18 minutos Tchau! 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 Olha só, pessoal, a gente está quase batendo dois meia-meia e falta muito pouco. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 seus desenhos e muito obrigada e pelo super chate olha só pessoal a gente está quase batendo os 900 aqui em será que temos aí 12 arteiros me assistindo que não se inscreveram ainda são pré-arteiros pessoas que estão me assistindo então tipo a me inscreva ou não não sei será que temos vamos ver aí né ó 6 falta 5 agora para que a gente consegue bater os 900 agora assim a gente não vai conseguir vamos ver né e aí que idéia você teve de criar o canal no notes eu sempre gostei de produzir conteúdo então meio que o canal foi um jeito aí de colocar isso pra fora colocar isso na internet imagina que o canal não deu certo que você faria maria lúcia eu sou ilustradora então provavelmente eu estaria me dedicando mais à ilustração hoje em dia eu tô me dedicando 95% ao youtube basicamente para não dizer 100% agora faltam aí 90 arteiros em quem tiver fazendo propaganda de ao vivo de outros canais aqui no nos comentários eu peço pra não fazer isso tá gente pra não ser silenciado pelos adn por que que eu não faço sorteio com os desenhos porque não pode fazer sorteio no youtube é meio que proibido fazer sorteio desse jeito pode fazer concurso cultural agora sorteio não pode estamos ao vivo a uma hora e 27 minutos todos o o o o o A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lembrando que amanhã a live vai ser especial, hein, pessoal? Vai ser um Gartik Tube aqui no cantinho dos arteiros de Desenhando Youtubers. Vocês vão jogar comigo na live, vai ser muito legal. Então, ativa o sininho pra participar amanhã. A CIDADE NO BRASIL Ficou emperrado umas borrachinhas atrás desse papel. Bora lá, pessoal, 40 arteiros e a gente bate, hein? Se eu assisto uma alhação, não, Aline, não assisto não, não assisto mais TV aberta. Agora é só Netflix na minha vida. Daiane, faltam 30 inscritos para 200. É Diana, hein, tio Gamer, é Diana. Bora lá, depois, quem quiser conhecer o canal do tio Gamer, ele deixou aí um superchat. Fica destacado aí o canal dele. É só clicar no ícone, hein, pessoal? Tio Gamer. Valeu aí pelo superchat, tio Gamer. E aqui faltam 30 arteiros para a gente bater 266, hein, pessoal? Bora lá. Márcia Maria. Cheguei agora no canal e estou adorando. Seja muito bem-vinda, Márcia Maria. Para pintar essa partinha, aqui de baixo. Deixa eu ver essa cor aqui. O celular não morre, não, celular. Olha só, 16 arteiros para a gente bater a meta, hein, pessoal? Não, Luke, não conheço esse método aí, não. Nem sei se é um método de verdade, assim, tipo, ah, existe só esse método, não sei. O curso do Cantinho dos Arteiros com o método que eu usei para aprender a desenhar vai estar disponível em julho para quem quiser ir adquirir. Fica sempre por aqui que eu vou falar nas lives, hein, quando tiver disponível o curso do canal. O curso do Cantinho dos Arteiros com o método que eu uso o método, não sei se é um método, não sei se é um método, não sei se é um método. Não, essa aqui, ó. Opa! Deixa eu apontar esse lápis. Quando são as lives, Lara, normalmente final de semana. Música... Essa live foi feita só com material escolar, hein, pessoal? Lápis de cor escolar. Tudo escolar. Música... Muito obrigada. Estamos aí com 1.100 arteiros me assistindo agora e batemos 266k aí, pessoal. Muito bom. Toca aí. Tchau. Estamos ao vivo há 1 hora e 35 minutos. Música... Tio Gamer acabou de mandar um superchat. Daí faltam só 15 para 200. Eu, RTB. Só fala no coment. Só falar no coment. Eu, RTB. Tio Gamer aí, pessoal. RTB é retribuo, né? Aquelas... Essa linguagem de internet, de RTB, eu não sou muito conhecida, né? Música... Deixa eu só ajustar uma coisinha aqui. Música... Tio Gamer aí, Tio Gamer aí, Tio Gamer aí, Tio Gamer aí. Música... 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 Vocês acham? Vamos fazer mais um desenho bem simplesinho com lápis? Só um rascunhão no final da live? Música... Música... Deixa eu só tirar isso aqui para a gente fazer a miniatura da live. Eu estou sempre fazendo a miniatura agora. Música... 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 Deixa eu ver como é que vai ficar mais bonitinho. Ah, esses lápis aqui. Os lápis que eu usei nele. Música... Acho que assim vai ficar bonitinho a miniatura. Música... Faltam 10, me ajudem por favor. Vou ficar feliz. Super chat do Tio Gamer, hein pessoal? Canal do Tio Gamer lá, quem quiser dar uma olhadinha. É só clicar aí que o super chat dele fica mais visível. Tá aí meio azulzinho, sabe? É só clicar no nome dele. Música... Beleza? Vou pegar aqui uma outra... Primeiro guardar esses lápis, né? Porque senão eu não guardo depois. Música... Música... Cadê meu sulfite? Música... Vamos bater aí os 4.500 likes, hein pessoal? Bora lá, você que não deu like ainda neste vídeo. Música... 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 Obrigada, Mad, que falou que vai divulgar para os amigos. É isso aí. Rafael Consentino, salve. Música... Obrigada, Hanna, para a menina, sua fofa. Música... Deixa eu ver como a gente tá aqui. Música... Música... O que a gente rabisca, gente? Me dê ideias. Sem ser personagem que já existe. Música... Eu vou desenhar um panda foco. O que vocês acham? Eu quero brincar de criar alguma coisa aqui agora. Música... Música... Antes de terminar a live. Música... O que eu desenhei torto, eu não sei. Mas vamos continuar torto. Música... Valeu, galera. Vocês são super F.O.D.A. Amo vocês. Tio Gamer ficou feliz, hein? Muito bom, Tio Gamer. Fico muito feliz por você também. Um beijo pra você, Tio Gamer. E obrigada aí pelo super chat na live. Música... 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 A orelhinha dele tem que ser preta, né? We just see, we just see Just be, just be anything Just be anything Deixou ele com boné ou sem boné? Boné estranho, né? Falaram um combo né Obrigada José, tá compartilhando É nóis, valeu 4.500 likes Pessoal, muito obrigada você que deu like Neste vídeo Estamos no final da live já Tô aqui Só dando uma rabiscadinha De leves O que ele quer gente? Ele quer uma plantinha, ele quer um coraçãozinho Coraçãozinho A pouco Aqui ele seria preto também Beijo Nicole Tô ali Tô ali Tô ali Tô ali Tô ali Vamos bater o 100 ali, hein, pessoal? Galera, minha mãe vai fazer um bolo escrito 200 inscritos Tira a foto do bolo e me manda depois, hein, tio Gamer Que eu tô num cadastro, na verdade Eu tô usando essa caneta que não era o que eu tava usando no circuito E aí E aí E vou gravar um vídeo para meu canal, fiquem espertos Eu vou assistir, tio Gamer Eu tô fazendo rascunho, viu, gente É que eu gosto de passar canetinha nos meus rascunhos, assim Inclusive não era para eu estar usando canetinha nesse sulfite Mas agora já foi Só rascunho mesmo? Sem problema Talvez vai ser semana que vem Minha mãe é boleira Tio Gamer, você é sortudo, hein Eita, que deve ser bom o bolo da sua mãe, hein Manda um beijo para ela também Eita, que deve ser bom o bolo da sua mãe, hein Tchau, tchau. Manda um beijo pra minha mãe e um beijo pra sua mãe, tio Gamer. Salve pros arteiros, Zé, Zé, Reis, God. José Pijaminha GG, sua mãe acompanha o canal, um beijo pra você e um beijo pra sua mãe. Isso é prática sim, Thalita. Isso é só prática. Pessoal, se eu não te respondi é porque eu tô desenhando e na hora eu não consigo responder todo mundo, tá? Não fiquem tristes porque toda live eu tento conversar com vocês um pouquinho, desenhar um pouquinho. Música 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 Você que tá chegando agora, você que ainda não é inscrito ou você que já é inscrito, dá uma olhadinha aí pra ver se você continua inscrito porque o YouTube desinscreve um monte de gente do canal na hora da live. Música Amanhã a gente vai ter Gartik Tube aqui no cantinho dos arteiros, desenhando youtubers ao vivo no Gartik Tube. Música Fiquem ligados, hein? Música Esse foi o meu pandinha fofo, se vocês quiserem eu faço um vídeo tutorial no canal dele mais bonitinho. Amanhã vai ter live de novo, Gabriel. Todo dia tem live ou vídeo no canal, todo dia tem alguma coisa. Música Esse foi o pandinha que eu criei agora com vocês, se vocês quiserem eu faço um tutorial. Música Um grande beijo pra todos os arteiros e arteiras que me acompanharam hoje. Desculpa se eu não falei seu nome, mas você tá no meu coração, muito obrigada mesmo. Cada numerozinho que tá aqui não é um número, é uma pessoa que faz parte do cantinho dos arteiros, que tá fazendo o cantinho dos arteiros ser o que ele tá se tornando, que é um canal com um monte de gente que gosta de desenho, que gosta de coisa de arte. Então, muito obrigada a você que tá sempre por aí dando aquela força. Agora é o momento de você se inscrever, vamos tentar bater os duzentos aqui? Vamos tentar, se inscreve. Se inscreve ativando o sininho, porque amanhã a gente vai ter uma live super especial. Nunca teve live de Gartik Tube aqui no cantinho dos arteiros, só tem no Gartik TV e vai ser pela primeira vez em um canal que não é o Gartik Tube, hein, pessoal. Uma parceria que eu tô fazendo lá com o pessoal do Gartik TV, parceiros pra caramba. Inclusive, eu mesmo faço um gameplay por semana lá no Gartik TV, pra quem não conhece, entra lá. E eu tô gravando o Gartik com os arteiros sim, viu, pessoal. É só ficar ligado no grupo do cantinho dos arteiros no Facebook que eu divulgo lá os grupos, as salas, tá bom? Bora se inscrever, pessoal. Um grande beijo pra vocês. Um beijo pras mães de vocês, pros pais de vocês, pros irmãos de vocês, pros amiguinhos de vocês, pros primos, pros melhores amigos, pras melhores amigas. E um beijo especial pra você que tá me assistindo agora. Você tem um beijo especial. E uma boa noite. Espero realmente vocês amanhã aqui na live, hein. Não me deixem sozinha. Eu quero ver amanhã vocês aqui na live. Boa noite pra vocês. Aqui foi a Dayna Oliveira, diretamente do cantinho dos arteiros aqui de Jacaré, interior de São Paulo. Agora são 23 horas e 14 minutos, horário de Brasília. Um grande beijo pra você. Até mais. E bons desenhos, seus arteiros lindos, maravilhosos. Tchau.